Doutor Pimpolho Ai gente, ontem eu fiquei com uma pena do Zeleôncio É, mas o Tenório não podia ter feito aquilo, né Sileidi? Falaram que no capítulo de hoje a Juma vai virar onça e o Velho do Rio vai virar cobra Ah não, meu! De novo vocês de conversinha aqui na porta da minha sala, meu! Ai, doutor Pimpolho, a gente tava falando da novela Pantanal, tá todo mundo assistindo Novela? Ah, vai dizer que você não assiste Que novela o quê, meu? Você acha que eu perco meu tempo assistindo essas porcarias? Ah, doutor Pimpolho, mas novela Pantanal é um clássico É, marcou a época, você não lembra na TV Manchete? Amigo, a única coisa que eu lembro da TV Manchete era a Xuxa sem paciência apresentando o programa infantil, meu O resto era uma bosta Ai, imagina, doutor Pimpolho, a novela Pantanal era o maior sucesso, ganhava até da Globo Sileidi, como você é medíocre, meu! Por que que ao invés de assistir novela, você não vai fazer algum curso? Vai ler um livro, meu? Fazer alguma coisa de útil? É! Aliás, falando em coisa útil, pode todo mundo voltar pro trabalho, ó! Vai! Xô! Xô! No dia seguinte... Ô, Sileidi, vem aqui na minha sala É, pois não, doutor Pimpolho? Ó, se der risada, tá demitido, hein, meu? Ai, imagina, doutor Pimpolho! Pode falar! Então, meu... É que ontem os americanos foram jantar lá em casa, né? Aí o pessoal acabou bebendo... Cê sabe como é que é, né? Ih, já sei! Nadaram pelado na piscina! Cala a boca, Sileidi! Que nadaram pelado ou quê, meu? Ué! Não é nada disso, meu! É que eles beberam, foram embora à tarde e eu acabei não vendo a novela, né, meu? E aí, o Tibério morreu com a facada? Morreu ou não morreu, Sileidi? Doutor Pimpolho E aí, o Tibério morreu com a facada?